Fala pessoal, beleza com vocês? Meu nome é Lucas Gabriel e hoje eu sou Adama aqui no TED Mas se você está desejado, deixa o like com o canal e bora Já tem jogado, estamos num mapa gente Um dos mapas que eu provavelmente já joguei E muito Não quando o TED tenta me pegar Não gente, sério Morrer já no começo, nem comecei ainda Não gente, não, está na distância tão grande Esse menino é esperto Não tem jeito É de aqui ó, vamos ver quantas pessoas fizemos em uma Tem TED e tem, só tem duas pessoas Minha diária deve escapar Ai gente, falta ainda código Falta o código para não escapar É depois do código e escapa Vamos pegar uma chave amarela Amarela lá, em um banheiro, lá do outro lado É verdade Meu deus, que cinto Começou Nossa Gente, é mais Não tem, né, gente, que eu não vou mais tarde Mas já faz uns Mas eu acho Estou fazendo quase um mês A gente vai primeiro no Capitão Depois a gente vai no 1, 2 Primeiro vai no 1, 2 Depois vai no Capitão, 2 É pesadinho ou não? Agora Quero ser o Tad Eita, gente Eu sou o Tadim Eu sei que um monte de pessoas já começam na sala do meio Então Começando Tadim Tadim Já vi um monte de pessoinhas Aqui Ele pensa que eu vou ser besta de arrondar isso Tudo isso Cadê o menino? Cadê o menino? Olha o que eu encontrei Matei 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 um já Eu vou ter um mel, sabe Nas duas partes Aqui Aqui eu vou ter um mel Aqui Dois partes Eu quero Vou ter um computador também Mel no meio Pera aí O Nego assim Tem antenão Nego no lugar Mas tudo bem Preciso Aqui Vou procurar pessoas Gente, já divulgou Gente, olha o computador Eu pede Gente, já abriram Já viram o negócio Só falta o código Olha o que eu achei Ainda vai pensar que eu sou besta Mas eu não sou besta Quem é besta Boa Olha agora quem é besta Tadam Você vê bem? Vai não Mas tudo bem Pessoal Vamos agora procurar Um Mas Essas Gente, sempre tem A metade fica assim Vamos lá em Miami Entre os povos Gente, já brilham tudo Eu tô esperando Uma pessoa aparecer Nossa Como é que a menina Escapou? Nossa Eu vou ter que ir rapidamente Lá, né? Não Gente, já tô do lado Mano Sério Ele tá bem do meu lado Tá Jornando Uma baita De perigo A gente já vai escapar Tchau Vai não Você não vai não Gente, eu sou o pior tédio do mundo Eu não acho que o banho Bora para a próxima rodada Só que é capítulo 1 Só que eu não vou ser tédio Nossa, ó Capítulo 1 Gente, a gente vai votar nos dois maus Eu vou votar nos dois maus Sendo aqui Tipo É no capítulo 1 Gente, eu vou fazer no de casa Mas nesse mesmo episódio Eu vou fazer Tipo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Só que eu vou até o capítulo 4 Pra ver nesse vídeo Rapaz, até que seja tarde de demais Saia daqui Bora merda De novo Ele ou nem esse cara Já sei Gente, já que eu sou tão irônico Eu vou sair Depois eu vou entrar de novo Aí vamos ver se pega Pessoal Gente, tipo A pessoa nem chegou Já chegou A pessoa já morreu Entendeu Só nem chegou Já morreu Aí entendeu Aí vamos de novo Pra ver se consegue Pelo menos Entrar, né Começa logo Entra logo Começa logo Entra logo Vamos ver se agora Funciona Funcionou Funcionou Já? Já começou, pessoal? Eu vou logo na frente Quem vir primeiro Vai levar Olha, cara Vai, vai, vai Vai pegar a chave Não, não, não Ele que vai pegar a chave Sabe, filho Sabe A chave lá no canto Será que dá tempo? Dá, dá Pegou a chave Chave inglesa Isso, Teddy Vai pra bem Vamos dar aqui Do meu Desencana Do meu Tá muito grudado Cozou uma explosão Aqui, pessoal Agora eu vou pegar a chave rosa Chave pink, né E o Teddy Tá bem aqui Na minha cola Só que já que o Teddy Só que já que o Teddy é besta Só dá uma rodeio Como o Teddy é besta Será que o Teddy Tá aqui? Tá não Então posso ir à vontade Gente, sei lá Onde é que o Teddy Tá Tô muito medo É que o Teddy Apareça aqui, gente Na minha cara Será que aqui já abriu? Ainda não Gente, eu tô com uma chave Que eu nem sei Onde é que é essa chave Olha que bom É, Teddy Tia, Teddy Respawnei Meu Deus Nossa Gente, eu morri agora Gente, eu quase morrendo agora Será que o Teddy Tá aqui? Meu Deus Abri Aqui, gente Aqui já tem a chave branca Aqui, ó Miguelito E aí, tudo bom? Eita, o Teddy Tá atrás de mim Seu couro Arigatou Já sei Será que Ele vai pensar Que eu sou burro Manipurra Deu Porra Merda Não, gente Sério Eu vou reiniciar Gente, vamos ver o que eu tô aqui Ah, gente Só tem oito Oito coisinhas Só Vamos expectar O pessoal Gente, se eles foram lá pra porta juntos Eles podem escapar E eu posso jogar de volta Só que dessa vez A gente vai no capítulo 2 Gente, como é que o menino não foi naquela porta? Que cara mais burro Que cara mais burro e noob, né? Na verdade Vai logo escapar Eita, só um menino que não escapou Poxa E o menino, gente Ele é burro E nem era pra ele ter logo Escapado Capítulo 2 Não, não é capítulo 3 Nem capítulo 4 Não É capítulo 3 Eu sou péssimo no capítulo 3 Eu não sei nada desse mapa Ai, gente Sério Ai, gente Ai, não é comigo Ignora Vamos lá, né Começaram Começou, começou Começou Só tá começando Chave azul escura Onde é que é? Eu não sei Mas vou procurar, né? Eu sei que eu Espero que eu ache E só espero que esteja perto Onde eu tô Pessoal Que eu acho Ah, gente Aqui precisa de um martelo, né? Ou não precisa de martelo? Ok, precisa de quê? Ah, não precisa de nada, não É só um enfeite Nossa É a porta azul Cadê você? Eu sabia que a chave é azul Não sabia que a chave é amarela Ali Se até estiver atrás Daquela menina Eu vou me voltar Gente, eu não sei porquê Que o meu bonequinho Tá travando Abriu Não acredito que aqui Não tem nada Não tem nada Aqui nessa coisa Não, gente Sério Fui pra nada Nesse negócio Já fui pra nada Gente Nesse negócio Sai chave, gente Você é de uma coisa Aí não tem que fazer Nada nesse negócio Não se engana Não é nada Vamos procurar Alguma da cura Ali, ó Acho que ali é uma chave verde Se não me engano Ah, não Não é, não É só um negócio Meu Deus Ou tarde Eu vou morrer E morrer Gente Eu não queria dizer isso Mas eu morri Gente, menino É esperto Nada Não Sabe de tudo Desse mapa Gente, esse mapa Aqui é grande Ô, mixinho Grande Bom Negócio Desse Negócio Desse Gente É Deveria Gente Eu acho que eu vou fazer Uma maratona De TED Gostei Por quê, pessoal? Hoje Já deu Exit Só falta Agora Acho que é Só sem Aqui, ó Vai entrar Isso Não quer de pegar Pega agora Vai logo Vai lá Vai lá Vai lá Com a sorte, cara Vai lá Vai lá Só tem Só tem ele ainda mais Gente, eu não consigo Fazer isso Tudo Sozinho Não, gente Aqui é uma chave roxa Não sei o dessa chave roxa Mas Tudo bem Gente, eu ainda acreditava Que esse menino Menino sabe de tudo Aqui desse mapa E eu Já que eu sou Bula Não sei, gente Agora sou Duve, gente Eu não ganhei Esses mapas Só jogou o capítulo O 2 O 4 Mas o 1 Eu não quero jogar Não Não, tô só Escapar Ganhou o jogo Poxa Por que o menino Ainda vai botar, hein? Ah, gente Acho que ele vai ter Teu TED Ele vai escapar Ele vai escapar Com essa chave roxa Gente, como é que ele Gente, isso não é bom Já que a porta tá aberta Mas ele vai escapar As bestas O que é que o menino Vai fazer Morreu E acabou Meu Deus Pausou o TED Gente Isso aí Foi tempo O capítulo 1 Vamos agora Para o capítulo 2 De novo, não Capítulo 2 O 2 De novo, não Poxa, gente Sério Não Gente Isso aqui é difícil O bicho difícil Começou O bicho difícil Já sei a chave Gente, eu vou botar a câmera Bem perto de mim A gente tem que ser bem discreto Que esse mundo tá de alto Abo com ele Meu Deus Que susto Aquele meu Deus Me deu Gente, o menino é besta Só pode Eu não vou aí Vou dar um driblau nele Hum Hum Ah, aqui Meu Deus Meu Deus Morri Gente, esse menino é Prova, hein Pra ter ele A menino é A menino é só Que eu não paguei Esse negócio Eita A menino é só falta o código O código é onde, gente? Ai, gente A menino é uma chave Alguma Se eu não tivesse morrido Eu pegava a rainha Pra Negócio do pão Ele morre, gente Ele morre, gente Ele morre, gente Eu disse que ele morria Vamos lá Capítulo 1 Capítulo 2 Boa, 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 oi gente porque só escolhe capítulo 3 gente pô eu mais vou mais chato em mim eu sempre vou para aqui porque eu sei que aqui tem chave azul escura a gente agora mudou a chave amarela chave amarela chave amarela 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 aqui gente precisa de bateria será que é aqui que precisa de chave amarela deixa eu calar gente antes vou ouvir despeca que eu vou fazer tudo deixe o like e se inscreva no top do vídeo tchau